Segura lá! Gente, hoje realmente nós estamos fazendo um momento realmente especial homenageando a essa landa da música sertaneja, Zé Rico. Aê, o Zoom Zé Rico realmente deixou um legado muito grande, muito grande pra música sertaneja. Gente, esta semana realmente explodiu aí nos blogs, no blog Dudu Porcena. Dudu Porcena é um blogueiro, já famoso aí, já no meio sertanejo. Ele que está sempre por dentro das notícias e levando sempre, ele que tem participação, tem contato nesse meio sertanejo com pessoas realmente muito importantes. Realmente assistindo o programa dele lá no canal, no canal Dudu Porcena. Você vai no YouTube e você encontra lá Dudu Porcena, realmente umas entrevistas maravilhosas. e também no canal do nosso amigo do Fábio, o Segunda Voz também, uma pessoa realmente entendida na música sertaneja, nos meios. Realmente nós assistimos lá e nós vimos uma entrevista lá com o Ivan, Ivan Miasato. Ivan Miasato é um produtor maravilhoso, um dos maiores produtores musicais do país. Realmente ele deixou escapar lá alguma coisa que estava sendo produzido, está sendo produzido a sete chaves, com muito cuidado, com muito carinho, sendo lapidado realmente essa joia maravilhosa. E nós vamos apresentar aqui que esse vídeo que nós vamos colocar é lá do canal, é lá do canal, do canal direto desse que já está começando, que é um artista. E realmente ele se chama Sammy, é um cantor de nome Sammy. Aí você fala assim, esse cantor de nome Sammy, Sammy Amarildo, mas cantor com nome Sammy, realmente, mas como que vai ser, hein? Nossa, Sammy mesmo? É o nome? É, é realmente, é Sammy, é o nome dele. Esse vídeo que nós vamos colocar aqui, vocês vão ter um apanhato realmente, depois nós vamos colocar alguma música, nós temos duas músicas, está certo? Nós vamos colocar, que nós tiramos realmente dos canais, dos canais do canal lá, do canal dele, realmente lá do canal no YouTube, que é o canal do Sammy, realmente, está certo? Não tem muitas coisas, só tem esse trabalho lá, nós tiramos para apresentar. Gente, porque para apresentar para os fãs, realmente, os fãs do Zé Rico, vai ser uma maravilha realmente, está certo? E também para os novos, para os novos, para as pessoas, para a garotada nova também, porque ele, como ele disse, ele não vai ser uma cópia, ele vai ter o trajeto próprio, está certo? Então está todo mundo curioso, vamos colocar? Vamos lá, Mac, vamos colocar Sammy Rico. Vem aí, realmente, Sammy Rico é o nome do filho do Zé Rico, que está sendo preparado, a Sete Chaves está sendo produzido por um dos maiores produtores da música sertaneja, esse garotinho, esse moço, né, que hoje já está um moção, realmente. Vamos lá, Mac, coloca esse trabalho aí, vamos lá, que esse trabalho, eu falo de novo, é direto lá do canal do Sammy Rico, lá do YouTube, está certo? Nós vamos colocar aqui, beleza? Vamos lá, a gente espera que não corta, né, Mac? Vamos lá, segura! Vamos lá, vamos lá! Mam. Amém. 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 Olá, gente. Sou Samirico, filho do cantor José Rico. Estou aqui para mostrar o início da minha trajetória como cantor. Estou fazendo tudo com muito amor e carinho. Espero que vocês curtam bastante. Sempre curti muito a natureza. Por isso resolvi fazer o curso de agronegócio. Paçãzinha, não vou mais. Paçãzinha. Aô. Eles estão na estrada há 40 anos. Foram 29 discos gravados, 19 milhões de cópias vendidas. As gargantas de ouro do Brasil. Milionário José Rico. Então, desde pequeno, eu acompanho meu pai e vejo que ele consegue mover as pessoas de um jeito diferente. Ele consegue fazer as pessoas chorarem, sorrirem, pular, tudo. É isso que eu acho que mais me leva a querer ingressar nessa carreira. Bom, desde criança a gente ia em show, em programa de TV. E eu lembro de uma vez que a gente foi no Raul Gil. Eu era pituquinho e eu fui entregar um quadro de homenagem para o meu pai, que tinha um disco. O quadro era maior que eu, aquele negócio. E, nossa, é uma lembrança muito boa. Quem é aquele menino bonito que está ali de óculos na primeira fila? Já fez a cento. Quem é? Isso ali é uma semente. Uma semente do Zé Rico. É uma semente, mas já cresceu a semente. Tá, tá, tá bem. Oito aninhos para nove, né? Como é seu nome? Esse é meu filhinho. Oito aninhos, entrou para nove anos agora. Está com o professor, já está aprendendo a tocar guitarra. E esse daí é o meu orgulho, né? Essa música foi um dos maiores sucessos do meu pai. Foi um dos maiores sucessos da música sertaneja que ele gravou com seu parceiro, o Milionário. Tornou-se um filme. Fez sucesso até na China. E é com muito orgulho que eu vou cantá-la para vocês. Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Meu pai é um dos maiores cantores da música sertaneja. Sempre vai ser. Ele foi um ídolo para mim E isso foi uma das coisas que me inspirou Para dar continuidade no trabalho, na estrada dele, né? No legado. E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou E eu levo isso como inspiração A carreira dele, o jeito que ele cantava, as músicas E eu tenho o privilégio, né? De hoje em dia estar fazendo aula de canto, de música E eu tenho o DNA dele, né? Então tenho que honrar tudo o que ele fez pela música. Porém, desde pequeno ele falava para eu seguir o meu caminho Cantar o que eu quisesse, no caso. E é isso que eu vou fazer Eu não vou ser uma cópia do meu pai Só que eu vou, claro, em show vai ter música dele Tem que ter Só que eu vou cantar o meu estilo Alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Bom, meu repertório está sendo escolhido a dedo Com muito carinho E com grandes compositores Eu preciso partir Sei que não vou resistir Tudo está sendo preparado Com muito amor e carinho Para que nosso trabalho toque realmente o coração de vocês. Você gosta de brincar De esconder e procurar Mas eu nunca te acho Tô cansado desse jogo seu Até breve Conto com vocês nessa estrada Num zoom bem forte Pode me esquecer Quero te perder Desta vez pra nunca mais Rasgue o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais me ver Se não quer mais me ver Então não me dê Nenhum Eita Eita Aí portanto foi aí ó Sami Rico O filho de José Rico Vem aí com a grande produção Em breve né Aí já será lançado com certeza né Em breve né Com certeza logo logo Tá certo? E aí gente O que vocês acharam? O que vocês acharam? Gostaram da... Como se diz? Vai... Vai ter futuro realmente? Vai né Realmente é ele... É... É... É como ele disse né Ele não quer ser a cópia do pai dele né Como o José Rico mesmo né Disse a ele que era pra ele... Que era pra ele seguir o próprio caminho dele E realmente ele vai seguir Você viu que ele vai... Mas isso vai... Vai ser muito importante né Pra música sertaneja né Para os fãs de José Rico Para a nova geração Para o... Os novos né Os novos fãs né Que ele realmente vai agregar E ele falou Nunca vai deixar de... De cantar né As músicas do pai No show É realmente é... Eu achei particularmente Ele tem realmente é uma... Assim... Um diferencial realmente muito grande Tá certo? Ele tá sendo analisado realmente Quase todos os blogs O pessoal estão analisando ele É... Eu senti realmente assim ó Eu como fã do José Rico também A gente né Que tá no meio da música Eu senti que realmente Ele tem muita qualidade Muita qualidade vocal Você vê que ele tem uns agudos tá Não... Não vai ser a cópia Como ele disse Não vai ser a cópia né Do José Rico Mas realmente ele tem um... Ele tem muito talento Canta diferente Tem um pouquinho né Anasalado né Ele canta aquilo ali É uma coisinha pouca né Que aquilo ali claro O pessoal vai... Vai consertar vai arrumar né Ele tem todo um diferencial E não tá seguindo Você vê que ele tem todo Uns trejeitos ali Mas que não imita né José Rico em maneira nenhuma Ele tem um estilo... Ele tem um estilo próprio realmente né Um garoto que realmente Está impressionando Está impressionando né A mídia e realmente se Deus quiser Vai ser um grande artista Tá certo? Tá bom né? Beleza? Chique demais né Meco... Meco gostou... Adorou né Eita... É... Gente daqui a pouquinho Nós teremos também Uma entrevista lá Do canal do Piunti Do canal do Piunti Uma pequena... Uma pequena... Uma pequena parte Lá do... Do milionário né Que o milionário fala Sobre uma música Uma música né Uma música famosa né Do milionário Zé Rico Ele é... O... O milionário fala lá Certinho Como que foi De quem que é a música Tudo certinho Beleza?